Aqui na capital, um garoto de 16 anos foi apreendido no momento em que trocava placas de carros roubados. O flagrante aconteceu dentro de um condomínio onde o menor mora, como nos mostra agora Semia Mauade. Vamos Semia! Os dois veículos recuperados e que foram apreendidos pela polícia são produto de roubo. Foi através então de uma denúncia anônima que a polícia encontrou um menor de 16 anos. Esse adolescente estaria desaparafusando uma placa, então a placa desse veículo aqui, para colocar uma placa fria para justamente despistar a polícia e que isso é que acendeu o sinal de alerta. Dentro do condomínio, no residencial Paiaguais, foi encontrado ainda um outro veículo que o criminoso não teve tempo de trocar a placa quando os policiais chegaram e a abordaram. O menor de idade teria dito que estava apenas guardando os carros por conta do pedido de um suspeito que ele também não soube identificar e disse não conhecer. Ele receberia pelo menos 500 reais para guardar cada um dos carros. Só que uma das vítimas que teve o carro roubado confirmou à polícia que o adolescente também teria roubado o carro à mão armada e de forma violenta. A polícia então encaminhou o menor aqui para a delegacia para a confecção do boletim de ocorrência, mas por ter 16 anos, menor de idade, ele vai ser liberado. Com imagens de Newton de Oliveira e apoio técnico de Tarcísio, Semi Amauade, para o Cadeia Neles. Com imagens de Newton de Oliveira e apoio técnico de Tarcísio, Semi Amauade e apoio técnico de Tarcísio, Semi Amauade, para o Cadeia Neles.